na legislatura. A presidência solicita, senhores deputados e a deputada Laura Serrano, que façam seu registro biométrico no terminal. As presidências, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte, passa-se a primeira fase da ordem de dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1167, 2019, turno único, estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2020. O autor é o governador Romeu Zema Neto. A situação, o relator, vamos ler a situação, está certo. O relator é o deputado Eli Tarquino, que vos fala, e a situação é o parecer pela aprovação nos termos do avulso. Distribuído em avulso o parecer, membros das comissões permanentes, parágrafo 1º do artigo 204 do Regimento Interno, nos termos do parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em discussão, o parecer. Sobre a mesa, temos aqui emendas do deputado, emenda ao parecer para primeiro turno do projeto de lei nº 1167. São várias emendas. O autor tem que citar, o deputado Virgílio Guimarães. E, antes, eu gostaria de não decepcionar ninguém, mas tem aqui uma justificativa, que já foi... Deixo de receber as emendas, mas devo justificar por quê. A presidência informa que, nos termos do artigo 204, parágrafo 2º do Regimento Interno, o prazo para apresentação de emendas aos projetos do Orçamento Anual, PPAG e PMDI, dar-se-á nos primeiros 20 dias após a publicação e distribuição dos projetos à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Neste ano, o prazo para apresentação de emendas teve início no dia 23 de 10 de 2019 e término no dia 11 de 11 de 2019. Prazo este, prorrogado, mediante acordo de líderes, até o dia 20 de 11 de 2019. Várias vezes nós alertamos que venceria no dia 20, que teria 20 dias, e depois acabou tendo, inclusive, para atender situações ainda de última hora, uma prorrogação. A presidência informa que, tendo em vista o princípio da legalidade, um dos princípios norteadores da administração pública, em que a administração pública só pode fazer o que está na lei, há um regramento específico disciplinado no artigo 204 do Regimento Interno para a tramitação dos referidos projetos. Excelentíssimo senhor presidente da comissão, que seria eu, manifesto a vossa excelência a solicitação para a votação em destaque do PL 1167-2019 das seguintes emendas. 757, 758, 759, 761, 762, 763, 764, 766, 767. 777, 768, 773, 774, 775, 778, 783, 785, 786, 787, 789 e, finalmente, 791. Agradecendo a atenção de excelentíssimo senhor presidente, estando a dispor, subscrevo-me respeitosamente, deputado e lúcio, deputado Virgílio Guimarães, deputado estadual. Então, essas aqui são as emendas que solicitam votação em destaque. Senhor presidente, continua em discussão parecer. Senhor presidente, não vou insistir em demasia, até porque já é uma insistência que eu faço aqui. E parece que há um equívoco na interpretação entre o que é emenda ao projeto e a que é emenda em comissão e emenda referente ao parecer. Até porque, presidente, se fôssemos olhar por esse ângulo, por esse ângulo de prazo de comissão, eu não vi em regimento algum ter excepcionado o relator de fazê-lo. Se fosse aplicado dessa maneira rigorosa, vossa excelência também não poderia fazê-lo, porque a excepcionalidade do relator não está, salvo alguém me mostrar, em regramento algum. Acredito que essa interpretação é extremamente equivocada, sobretudo na adequada elaboração do resultado. Quando comecei em comissão de orçamento, o funcionamento era assim. Desaparecia as pessoas, não sabia exatamente onde estava fazendo, não tinha relatório preliminar nem nada. Aparecia um relatório pronto, que não podia ter emenda nem coisa alguma, e isso era votado numa pancada só, de uma maneira muito semelhante a essa aqui. Não quero citar onde isso ocorreu, para não ter outras correlações que não se aplicam. Mas foi uma triste memória, tristíssima memória, que o país acampanhou, está recido, e que levou a mudança na maneira de fazer orçamento. Criou-se comitê de receita, criou-se relatório preliminar, emenda ao relatório, fusão de emendas. Isso que aconteceu, por exemplo, aqui. Eu tinha acordo, acredito, com a deputada Laura, para fazer um texto que contemplasse as preocupações. Tive a oportunidade, junto com vossa excelência, de discutir isso com o deputado Guilherme da Cunha. Mas não pode, porque sequer a comissão pode fazer fusão de emendas, fusão de proposições. É um regramento que me parece exagerado, mas não colhi solidariedade na casa, nem na comissão, nem nos líderes, nem na presidência, suficiente para fazê-la. Então, eu acho que na nossa fase, na nossa comissão, não pode cingir-se a essa regra, mas vou a ela me submeter e depois falo por quê. Primeiro, que, ao observar o projeto de lei e o relatório, deparei-me com erros graves. Graves. Um deles foi sanado. Felizmente, o mais, digamos, sensível, para usar uma palavra assim discreta, o mais sensível de todos, que era a existência de um rombo no valor da reserva de contingência para ser resolvida posteriormente, através de redação feita pela consultoria. E, felizmente, a nossa consultoria compreendeu as minhas argumentações a respeito disso. Nós suspendemos a apreciação e esse aspecto, que eu diria mais clamoroso, foi corrigido a bem de nós todos. Nós temos despesas que, evidentemente, e robustas, que não fazem parte mais da estimativa dessas despesas estruturantes. Não fazem mais. Dou um exemplo só a um. Até por força da ação da Assembleia, nós já demos elementos de rigidez da condução da nossa dívida, inclusive as medidas tomadas pela Secretaria de Orçamento e Gestão, Planejamento de Orçamento e Gestão, que permitiram a manutenção de uma maneira tranquila daquilo que nos permite não recolher a cada mês os encargos da dívida, da amortização e da rolagem da dívida com a União, porque temos uma medida judicial que nos protege e que está mantida. E temos lá consagrado, portanto, receitas. Temos receitas já previstas que não estão adequadamente colocadas. O caso mais clamoroso é do fundo do trabalhador, que tem uma determinação legal. Nós votamos aqui, nós mesmos estamos desrespeitando a lei que votamos. Existe uma série de aspectos que são flagrantes. São flagrantes. Para não citar outros. E tudo isso se resolve na comissão. Se quiser dar o nome de emenda, se não quiser, por um purismo regimental, dê o nome de sugestão. O que não pode dizer que não se faça. Tanto é que o relator faz, e é correto que o faça. Faz falta alguém que tome essas medidas. Então, eu estou dizendo isso aqui, não é em ataque a ninguém. Eu digo que essa é uma forma incorreta de elaborar. É pouco coletiva, é pouco participativa. Nós temos desafios pela frente. E o principal questão, nós temos também os dispositivos da LDO, que são descumpridos. E nesse particular, sobretudo, eu apresentei uma emenda grande com fontes para abastecimento, para corrigir esses absurdos. Inclusive, recebemos pedidos do governo, num catálogo de obras e de ações, como? Se nós não temos fontes para acolher, foram pedidos que foram para no jornal, na capa, página inteira, para responsabilizar nós, da Assembleia, perdão, acolhimento desse catálogo de pedidos. Mas eu não vou insistir nisso. Já falei muito nisso. Eu queria, dentro desse aspecto, só registrar, depois de ter tido aqui, talvez, opiniões divergentes de vossa excelência. De vossa excelência. Quem acompanhou o trabalho da comissão sabe quantas vezes foram. Mas a única pessoa que se atentou, se atentou para uma emenda votada na lei das diretrizes orçamentárias, foi vossa excelência na relatoria. Porque, eu insisto, não existe emenda em orçamento. Ninguém executa emenda. Emenda não é executável. Emenda desaparece o dia que vira lei. Existe rubrica orçamentária. É tão lei quanto qualquer outra. E, no entanto, nas diretrizes orçamentárias, nós votamos prioridades. E aí eu faço questão de cumprimentá-lo. Com a escassez de recursos, vossa excelência cumpriu. Quando nós votamos prioridade para as obras estruturantes, vossa excelência, inclusive, foi fundamental para fazer aprovação disso na lei da diretriz orçamentária. Me lembro bem. Me lembro bem. E vossa excelência foi coerente agora. Deu um atendimento robusto às obras de abastecimento d'água do IDENE. Parabéns, vossa excelência, porque a sua disponibilidade era pequena. Eu quero aqui manifestar o meu reconhecimento. Se vossa excelência não cumpriu mais, porque não podia cumprir mais. As obras estruturantes viárias são caras e podem ter outras fontes, inclusive, na região. Mas nós votamos também uma outra, que eu vi um atendimento muito precário. Quando dizemos atendimento prioritário, as cidades que foram vítimas dos desastres, das barragens, e que sofreram danos econômicos. Na verdade, nós estávamos citando três cidades. Nós estávamos citando Barão de Cocais, estávamos citando Mariana e estávamos citando Brumadinho. Brumadinho até que tem. Tem uma obra que foi, pode ser dito, foi colocada em atendimento a essa diretriz, que é a ligação do Parque Brumadinho, do Parque Inhotim. Vai levar o desenvolvimento, é uma contrapartida, mas poderia ser mais na área de saúde, na área de educação. E as outras duas cidades, elas foram lembradas diferentemente em quê? Em quê? Eu até gostaria muito de fazer um destaque para isso, alguma coisa, um atendimento de saúde, alguma dessas. Isso são as prioridades. Vossa Excelência atendeu. Sou reconhecido. Esse fato me leva a votar favoravelmente, porque no âmbito do alcance do relator, eu reconheci o seu trabalho, para que aquela emenda que atende a um semiárido, um bolsão de pobreza, entrasse com prioridade e dentro do seu parco, muito parco, alcance de atendimento, priorizou. Quem pega as emendas que estão acolhidas por Vossa Excelência, eu não seria sincero comigo e com o eleitor, não só meu não, muitos, mas Vossa Excelência cumpriu uma diretriz orçamentária, deu prioridade para a região de bolsão de pobreza, e isso está consignado, e eu sou obrigado a fazer isso. Mas a gente podia ter ido muito mais longe se a gente fosse mais ousado na correção dos demais erros do orçamento. Quanto aos destaques, e se eu justifico, eu, inicialmente, a minha atitude era de votar contra, mas eu, em louvor, o seu esforço de atender a essa prioridade, que me é tão cara, eu votarei a favor desse relatório. Mas quero também registrar aqui que algumas emendas, não vou manter todas, mas eu faço questão de escolher, vou escolher uma ou duas para votar, porque eu acho um absurdo, para encerrar, vejo ali o deputado Cássio, que fez um esforço para a gente ganhar esse tempo, para que esse atendimento um pouco mais amplo às diretrizes, não às pessoas, às diretrizes, pudesse ocorrer, mas eu não seria sincero à medida de assistir o Estado, que, aliás, tem uma entrevista hoje do diretor da Orquestra Filarmônica, que está sendo brindada com 17 milhões no orçamento. Eu não abro mão de fazer escolher as emendas mais significativas e votá-las aqui. Esses 17 milhões eu fiz emendas para deixar uma transição de, se não me engano, 6 milhões e mais um tanto no fundo da cultura para fazer o desembarque. Eu não vou citar aqui as palavras, já que falamos tanto em campanha eleitoral vitoriosa, na campanha eleitoral vitoriosa do hoje governador Romeu Zema, ele se referiu à Filarmônica de maneira muito dura. Se alguém quiser, eu falo como é que foi. Muito dura. É uma orquestra que leva de subsídio mais de R$ 200 por cadeira ocupada, prospectivamente, se todos os espetáculos ficarem com todas as cadeiras. Pringindo-se é um absurdo, até porque nós já temos uma orquestra sinfônica. Quantas cidades do mundo têm duas orquestras? Uma orquestra filarmônica, o nome diz Amigos da Harmonia, filoarmônicas. A sinfônica, no mundo inteiro, é financiada pelo governo. A nossa, que eles falam que o recurso público cobre apenas 60%, sei lá, um tanto, muito elevado por cento, mas o restante é em captação de governo também. Os filoarmônicos, os amigos da Harmonia, os amigos dessa orquestra, contribuem muito pouco, eles mais usufruem, porque pagam um valor de um ingresso que é subsidiado várias vezes o valor desse ingresso. Como que nós podemos defender aqui? Eu, pelo menos, eu vou dar uma examinada rápida, porque vou retirar alguns destaques, mas por que não colocar uma parte disso em bandas de música para ensinar alunos de escola de gente pobre? Por que não? Tira 10% desses 17 milhões. Por que não financiar a cultura negra? Por que não financiar a cultura lá do Vale de Jequichonha? Vou deixar três emendas aí, quem quiser votar contra... Mas eu não abro mão de votar, não abro mão de votar, não abro mão de votar, isso não faz parte da campanha do Partido Novo, não faz, pelo contrário, pelo contrário. E quero pegar pelo menos uma parte disso. E vou, uma vez, se me der um pouquinho de tempo, vou escolher aí, esse monte de emendas aí não vou manter, mas eu vou escolher duas, eu já escolhi aqui de memória. Vou pegar mais uma para a gente votar os destaques. Vou somar para ver quanto que isso reduz. Pelo número só, não consigo não, peço assessoria para me passar o significado de cada uma. Mostrar o número não adianta. Nós vamos superar para um minuto. E assim eu encerro a minha fala, presidente. Lamentando, esperando que em próximas rodadas, nós tenhamos uma maneira mais, digamos, mais legiferante. Eu não concordo em deputado reclamar de projeto de governo. Ah, o que o governo mandou. O legislativo existe para corrigir que o governo errou. Para isso nós somos legisladores. Nós não de jeito nenhum podemos reclamar de projeto. A lei é nossa, dentro dos limites da Constituição. E os limites da Constituição não permitem, determinam que os erros e omissões têm que ser corrigidos por nós. E nós estamos omissos nisso. Não vou insistir em louvor a que V. Exª cumpriu. Cumpriu. Quero dizer algo. Já discutia demais com V. Exª hoje. Chega, chega. Eu quero elogiar. Elogiar. E, com isso, justificar o meu voto sim ao relatório e justificar também os destaques que escolherei aqui para votar individualizadamente, pelo menos os dois ou três. Eu gostaria, então, de votar, se V. Exª concorda, de votar o parecer, salvo destaques, e depois V. Exª escolhe as suas emendas. Enquanto isso, antes de votar o parecer, temos que ouvir o deputado Cássio Soares. Muito obrigado, senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputada Laura, toda a assessoria aqui da Comissão de Fiscalização Financeira. Eu quero começar dizendo que tenho muita saudade da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Acho que já vou começar a minha campanha para o meu bloco, o bloco que eu lhe der, me indicar no próximo biene para voltar como titular dessa comissão, pois me sinto muito em casa, gosto da discussão e do debate aqui cotidiano. E cumprimentar também o deputado Virgílio Guimarães pelo espírito republicano de poder trazer à luz dessa comissão de discussão tão importante que é o orçamento do Estado de Minas Gerais, trazer aqui elucidações de equívocos que foram encontrados, e foi uma contribuição muito válida do deputado Virgílio Guimarães, e também de perceber que o momento é de discussão, mas que também traria algum prejuízo à insistência diante da defesa das suas convicções. Isso não diminui, deputado Virgílio, de nenhuma maneira o valor das convicções que o senhor vem defendendo nessa Casa. O senhor sabe que, em conversas que tivemos, reconheço como válidas e proponho aqui aprofundarmos essas discussões ao longo do próximo ano legislativo, para o próximo orçamento, e também que essa Casa continue dando o seu papel, a sua contribuição para o Poder Executivo no aprimoramento da execução do orçamento. Nós sabemos que o Estado de Minas Gerais está em colapso financeiro orçamentário, o governador tem feito os seus esforços, a sua equipe econômica tem feito os seus esforços, e não é de outra maneira que o senhor, como relator do orçamento do ano de 2020, teve todo o cuidado também de poder dar condições para que o governador possa fazer o melhor uso do orçamento para o ano de 2020. Tive a satisfação e a honra de relatar o orçamento no ano passado e sei quão árdua é essa missão, caro presidente doutor Eli. Somos 77 deputados e deputadas aqui, cada qual tem uma visão de recursos a serem investidos, gastos, cada um tem a sua visão de prioridade e cabe ao relator ter essa sensibilidade, essa razoabilidade e entregar o melhor texto possível. Então, os meus cumprimentos aqui, presidente, e sabedor de que votaremos o melhor texto possível dentro do que foi construído aqui na fiscalização financeira orçamentária. Obrigado, senhor. Continua em discussão o parecer. Nós vamos encerrar a discussão e colocar em votação o parecer. Salvo destaques. O senhor... Salvo destaques. Tem um conjunto de destaques que eu apresento. É um conjunto de destaques. Eu vou abdicar de algum deles. Então, ok. Pode ser depois, não é? Dessa forma. Não. Os destaques já estão apresentados. Eu vou abdicar de alguns. Pois é. Aí você vai só selecionar. É, vai selecionar para mim. Eu vou calcular o volume. Eu também não quero estragar nada. Eu vou pôr um volume razoável, 20%, 15% total. Não quero estragar. Prosseguindo, nós vamos colocar, então, em votação o parecer, salvo destaques, não todos, mas o nosso proponente, o ilustre deputado Virgílio, está fazendo ali uma seleção de destaques. Então, em votação, o parecer, salvo dos destaques selecionados pelo deputado Virgílio Guimarães. Os senhores deputados presentes, e a deputada Laura Serrano também presente, que estiverem de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Ele já escolheu. Não, 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 não. Ele já escolheu. Então, agora vai votar o destaque. E se ele pedir para ler, tem que ler, não? Sr. Presidente, o destaque qual que é? Eu já apresentei os destaques. Só essa? Não, 757, 758, 759, 711, 759. Aqui está de fora também, não é? Tá. Agora nós vamos colocar em votação as emendas destacadas pelo deputado Virgílio. Corrigindo, ele elencou aqui os números 757, os destaques de número, as emendas, 757, 758, 759, 761 e 785. Se alguém quiser algum esclarecimento de algum destaque, nós estamos aqui às horas, nós podemos ler. Ou a V. Exª queira explicar. Eu queria até não fazer embate, se houver concordância. Eu estava vendo a entrevista aqui. O nosso governador, na campanha, fez um quadro sobre a monstruosidade da elite, o que ele chamou. Eu não chego a tanto, porque não é monstruosidade. É um desvio de prioridades no momento de crise feita essa. Mas, então, eu tenho a emenda 758. V. Exª, inclusive, pode acolher no todo o destaque bem parte. Ela é um milhão para a cultura negra. Eu fiz isso de propósito. Se um é super elite branca, eu quero um milhãozinho de sempre cultura negra, deputado Castro. Eu pus aqui um e meio milhão para as bandas. As bandas de gente pobre, aluno aprender a tocar. Um e meio milhão para a cultura. Pus uma emenda de 350 mil. É o seguinte, foi pedido o seguinte, tem uma biblioteca móvel, prontinha, zero quilômetro, na biblioteca de Minas Gerais, deputado Castro. Mas não tem dinheiro para montar. Está o ônibus pronto. O ônibus lindo, pronto, mas não tem mesa, não tem livro, não tem ar-condicionado, não tem nada. Precisa de 350 mil para equipar o ônibus. 350 mil para o ônibus. Vou ficar por aqui. Cabe mais um de 350 mil para grupos culturais? Acho que não. Para mim está bom. Eu não quero, se houver concordância, se alguém achar que deve fazer uma readequação, eu chamo de readequação. Eu não consigo não votar isso. Mas eu acho que, dado o grau de concordância que eu tive aqui na casa, quando tivemos esses pronunciamentos, e ao ver aqui a maneira que o próprio candidato, hoje o governador, tratou esse desperdício, uma dúplice orquestra. Quantas? Estados Unidos, só três cidades têm duas orquestras. Tem a filamônica e a sinfônica. Então, eu faço esses destaques aí. Eu vou... Porque eu não somei. Pega os números e passa lá. Essas quatro aí. Esses quatro aí. De grupos culturais, então, não. Não, se somou. É que é quanto é? Esse? São cinco. São cinco no total? É. Não, porque já selecionei. Eu larguei para trás. Uma, duas, três, quatro. Quanto que dá no total o valor? Então, vamos para o outro. Era 21. Não, eu já tirei tudo. Já tirei 20 tantos. Eu estou deixando e estou calculando um tanto, deputados, para não ficar muito... Eu não quero fazer terra arrasada. Pronto. Mas eu quero dar um aperto. 3,5% muito. Dá 20%. Está bom assim? Deixa elas, então. Um pouquinho menos de 25%. De quanto? 20? Fica abaixo de 20. Tira algum aí. Não, não. Já terminou? É, dá um atendimento parcial em algum. 21 e 100. Está bom. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6x. Eu quero valor total. 6x. Quando deu, Dorgal? De valor não. Falou de dinheiro. Não, valor total. Era o 3, 4, 5, 6. Não, eu já falo. Eu me lembro o outro. Não, eu tenho um pedido. Eu tenho mais de um ano. 3, 5, 6. 3, só. O Dorgal. Não, tem 3 que eu... No osso, no osso, no osso, no osso, são 3. O ônibus, que é 350 mil, ele está parado na distribuidora. Vamos suspender por alguns minutos para esse entendimento adequado. Pode ser. Um minuto ou dois minutos. Ela está voltando? Eu não sei. Eu estou confirmando isso. Vamos, assim, então... Senhor presidente. Ligar para ver se ela vai voltar ou não. Senhor presidente, foi dito aqui que ela solicitou ao deputado Guilherme da Cunha que a substituísse. Pois é. Guilherme da Cunha... E o Guilherme foi ligando para ela para confirmar. Presidente, é questão de dois minutos. Está suspensa a reunião por alguns minutos, aguardando o comparecimento ou do Guilherme. Ah, o Guilherme já voltou. Que recebeu opinião contrária do relator, então nós vamos colocar em votação. A emenda destacada, número de 757. Não, essas são as emendas destacadas. Então, já contavam uma por uma. A 757, emenda 757. Se os deputados que aprovam essa emenda, permaneçam como se encontram. Tem que levantar só o braço. Oi, gente, eu faço muita ginástica, na CCJ, a gente só levanta o braço. Está bom. Aquela está arrumando para mim lá, não é? Está bom. Portanto, a emenda 557. 757. Votada com destaque, está rejeitada. Agora nós vamos votar a emenda 758, que também foi destacada. Senhores deputados, que aprovam essa emenda, permaneçam como se encontram. Eu tenho notícia boa depois. Agora, rejeitada a emenda 758. Vamos colocar 759 agora. Senhores deputados, que aprovam a emenda 759, permaneçam como se encontram. Vamos com o combinado para levantar o braço? Não, mas é mais fácil. Você tem que mexer com o joelho, porque senão depois você fica com artrose. E é gordo para cá. Pois é. Então, é o seguinte. Vamos votar a emenda 761. Já foi? 59. 761, não é? Os senhores deputados, que estão de acordo com a emenda 761, permaneçam como se encontram. Tem que mexer com o joelho, porque senão dá artrose. E agora, finalmente, a 785. Os senhores deputados, que concordam em aprovar a emenda 785, permaneçam como se encontram. Rejeitado. Então, foram rejeitadas as emendas, não ficou nenhuma sem, não. Está aprovado o parecer na forma original. Portanto, está aprovado o parecer na forma original, e as emendas foram rejeitadas. Agora... Para declarar, presidente. Agora, declaração de... Cadê aquele negócio da menina? Declaração de voto. Deixa eu ver só uma coisa aqui que conserta um pouco isso. Está bom. Nesse minutinho, que aí você já fica sabendo o que aconteceu. Tem coisa aqui que está aprovada, mas de outra forma. Foi atendido, mas não especificamente. Cadê? Um minutinho só, nós vamos aguardar dois, três minutos, porque tem... Nós aprovamos alguma emenda sua, não especificando. Entendeu? Ela foi aprovada no número... Aprovou alguma? Então, eu queria acertar o dinheiro nessa ação que chama Apoio a Projetos Culturais... Aqui existe uma ação chamada Suplementação do Edital de Bandas... Não, apoio à suplementação, o número da ação é 4291. Apoio a Projetos Culturais, que atende essas emendas aqui. Que atende as emendas 484, 528, 1.081, 1.082, 1.083, comparecer pela aprovação e alocam 1.490.000 nesta ação. Bom, a sua ação é específica, mas aqui é geral. Agradeço. Então, já, pelo menos, valeu. Agradeço. Agradeço. Eu, de qualquer maneira, eu quero dizer aqui, presidente, que depois da sua... da ação de vossa excelência na LDO e ação de vossa excelência aqui, eu já aplaudiria o resultado. Com esse seu atendimento, que fica genérico, fico mais satisfeito ainda. Muito obrigado. E aí você consegue o seu prestígio especificar. Quem sabe? Com certeza. E não, pelo menos, a biblioteca móvel... Ficamos felizes. Lá para a região do semiárido, eu vou conseguir, dentro disso, os 350, porque senão o ônibus vai enferrujar num pátio. Exatamente. Ficamos felizes com essa possibilidade, que certamente acontecerá. Com a palavra o deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidente Littarquini, demais deputados presentes, todos que estão nos assistindo. Da mesma forma que eu mencionei nas votações do PMDI e também do PPAG, eu venho comparar que a emenda não foi desvalorizada porque eu rejeitei ou os demais rejeitaram. Na verdade, não é um efeito comparativo, e sim um efeito de promover organização para quem é o administrador. Eu entendo que aceitar o compromisso de quem se propõe a conduzir os destinos do governo é dar um voto de confiança e manter o senso de cobrança atento também. E essa casa faz isso com muita precisão e nunca se furtou de participar, desde quando eu assumi em fevereiro, vejo isso. E esse momento é do planejamento do governo para ele fazer as tomadas de decisão. Então, as emendas que suscitaram para poder modificar alguma questão do governo, a meu ver, fica ou poderá comprometer um trabalho dentro de um orçamento já rígido, já totalmente engessado com a folha de pagamento e, como disse o Guilherme, com déficit de mais de 15 bi orçamentário. Não estou falando de dívidas e de dívida pública com o governo federal ou de dívida com o fornecedor, que é somático ao problema. Então, o orçamento, a meu ver, e todos que também mexem com a questão do trabalho orçamentário, ele é previsão, ele não é uma garantia, uma certeza. Então, quando nós começarmos a querer pôr recursos onde o chapéu não alcança, por causa de políticas públicas que todos queríamos que todas fossem atendidas, a gente começa a deformar um orçamento que já está totalmente ultrapassado e sem o poder de ter condições amplas. Então, estamos num momento falimentar, o Estado está numa situação de não pagar os funcionários em dia, de não termos o que nós estamos querendo para as nossas regiões. E como o governo tem demonstrado ao longo desse ano que ele, pelo menos, não está errando, eu acho essa condicionante assertiva para esperar, num prazo médio, que é o ano que vem, melhores resultados, haja visto que alguns já apareceram em diversas políticas públicas, como a segurança, por exemplo, e como também perspectivas de melhorias na área da educação e da saúde. O Estado está com esses déficits e não é momento para nós atravessarmos o plano do governo para eliminar os déficits. Por essa maneira, eu fui contra as emendas no PMDI, no PPAG e na lei orçamentária anual. Mas, de forma nenhuma, as emendas que foram apresentadas, elas são de nível de valor menor. Só não é o momento para elas. E eu acho que o governo tem que ter a confiança dessa casa, a acreditação dessa casa, para ele, governo, ter o compromisso de cumprir um orçamento que ele se propõe a fazer. E, para isso, nós não devemos mexer tanto. E o tempo irá dizer se as questões que ele planejou serão boas ou não. Antes da hora, seria prematuro nós queremos fazer um juízo de que o que ele está propondo está errado, tem que ser o que nós estamos propondo. Porque, nas demais políticas anteriores dos governos passados, muito foi tentado e não se conseguiu o objetivo. Essa mudança, esse dinamismo de tentar acertar, vale o nosso compromisso de acreditar. Por esse motivo, eu não votei a favor das emendas, eu estou confiando que o governo possa cumprir. Ele está no curto prazo, ele tem quatro anos para poder concluir o que propôs. e nós temos que estar regulando, acompanhando tudo o que está sendo votado aqui e que ele se propõe a fazer. Dessa forma, eu justifico o meu voto contra as emendas em destaques, porque eu entendo que o governo, ele tem que ter a oportunidade de trabalhar, e ele está trabalhando em cima de um orçamento rígido, deformado, com déficit, e nós não podemos querer fazer uma coisa que não está dando para fazer o básico. Então, as coisas mais sofisticadas e que não são prioridades, poderão esperar mais um pouco, presidente. Então, dessa forma, eu justifico a minha total aceitação ao parecer de V. Exª, e me desculpo com o Virgílio aqui de não acompanhá-lo nesse momento, porque o momento inspira segurança fiscal, orçamentária, para nós não deixarmos o nosso Estado chegar a uma condição pior do que a estar. Então, eu agradeço, eu parabenizo o parecer de V. Exª, deputado Elitarquínio, e me retrato com o Virgílio, acreditando que as ideias dele, em determinado momento, poderão ser adotadas, e pode contar comigo quando esse momento chegar. Mas, no momento atual, eu acho que o Estado está em condições precárias, porque absorveu uma administração deficitária, em condições de pagamentos do funcionário atrasado e parcelado. Então, nesse momento, nós temos que dar um voto de confiança para o Estado, põe em prática a ideia que ele pretende. Muito obrigado, presidente. Eu também quero fazer minha declaração de voto, dizendo o seguinte, eu quero agradecer muito o deputado Virgílio Guimarães, porque ele trouxe muita luz a essa comissão, pela sua experiência, pela sua formação, e seu espírito também democrático, e de proteção à população como um todo, principalmente pensando no semiárido, pensando na cultura das pessoas, essa cultura tradicional dos afrodescendentes, das pessoas que moram mais distantes, quer dizer, ele tem uma visão de mundo que coincide muito com qualquer ser humano. E, da maneira que você está amparando e trazendo também, mesmo protestando, você está trazendo substância para que nós possamos pensar melhor o orçamento cada dia, devido à sua vivência, à sua experiência, e a sua capacidade de discernimento, que você leu o orçamento detalhadamente, e isso faz com que a gente também fica mais atento. Então, eu queria agradecer, viu, pela sua disponibilidade nessas alturas, você podia estar acomodado, né, mas você está incomodado. Conta comigo, presidente, sempre. Viu? Você podia estar acomodado, mas você está incomodado. Você quer servir o governo e ao parlamento. Nós coincidimos da mesma forma, como disse o Fernando Pacheco, nós temos aqui também uma bandeira nova na Assembleia, que está trazendo sua experiência para cá, com seu conhecimento jurídico, e, logicamente, também ele vai aprender um pouco, mas ele vai ensinar muito mais, nosso Guilherme. Então, eu queria já dizer da nossa satisfação de ter aprovado todos esses três projetos de lei, que são muito, vamos dizer assim, que precisam evoluir muito, que precisam tornar mais objetivo, que tenha mais, um pouco, querendo ou não, tem um pouco de ficção, porque a contemplação de 16 anos, de 12 anos, muda muito, a sociedade muda muito, a idade muda, tudo muda, né, gente? Cada década, de uma forma. Então, eu queria agradecer a todos pela compreensão na proposta de trabalharmos sempre no espírito da convergência e do diálogo. Obrigado. Viu? A palavra, deputado Guilherme. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde aos membros da comissão. Eu quero apenas fazer um agradecimento por terem colaborado com esse governo para que o orçamento, o primeiro orçamento de lavra deste governo, ele passasse por essa Assembleia, respeitado em seus itens essenciais. É um governo que, desde o início do ano, tem buscado acertar, tem buscado melhorar Minas Gerais, com maiores ou menores dificuldades, eu acredito, tem conseguido grandes resultados, mas tudo isso trabalhando ainda com o orçamento e com o planejamento do governo anterior. É difícil trabalhar assim. E agora, a primeira peça orçamentária de lavra deste governo chega à Assembleia e a Assembleia se mostra parceira de permitir a esse governo trabalhar conforme os seus planos, trabalhar conforme o seu orçamento, mantendo, então, o orçamento íntegro na sua proposta original e entendendo que as emendas apresentadas são parte do processo democrático e elas são muito boas no sentido de indicar democraticamente ao governo quais são as várias prioridades do povo mineiro que, eventualmente, escaparam na formulação inicial da proposta. Isso não vai passar despercebido, mas é muito importante que a gente permita a esse governo ter a chance de trabalhar com o orçamento, de fato, de sua lavra, de seu planejamento e conseguir, então, alcançar resultados ainda mais prósperos para Minas Gerais. Eu agradeço os deputados da comissão, agradeço em especial o presidente e relator, deputado Elita Arquínio, por toda a colaboração demonstrada ao longo do processo e aos demais que, em parceria, também ajudaram a manter essa peça tão fundamental, ainda intacta e coerente com seus valores essenciais. Muito obrigado. Pois é. Quer palavra? Não, não é? Ó, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. as compromissões, olha... não é?